Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma K-Lit Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os vídeos mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera. Estamos hoje mais um dia aqui no CS. Igual.net, tô com 484 dólares. E hoje nosso objetivo é tentar chegar a 600 dólares de profit aí, mano. Sem muita enrolação, bora lá. Eu vou começar abrindo aqui caixas Magic. Vou abrir praticamente tudo de Magic, porque essa caixinha eu tô sentindo que hoje vai dar bom pra gente. E se der ruim, a gente vende tudo e tenta em outra caixa aí, né? Espero que dê bom. Podia ficar na Chalice. Ela praticamente paga e é profit. Mas a faca é legalzinha também, ó. Pagou 2 dólares. Beleza, mais um. Uma Kirhabara. Uma Blaze. Uma Fade. Hot Rod. Ó, luva. Tá bom. Tá bom, legal. Cara, tá aparecendo bastante skins que normalmente não aparecem na Magic. E eu tô sentindo que eles mexeram nessa caixa. Eu acho que adicionaram mais coisa aqui. Eu não sei exatamente o quê. Mas eu tô sentindo que tá com uma skin a mais essa caixa. Não sei, velho. O Assopper não tá vendo as Neo Revolution vindo, né? Pode ser isso também, velho. Eita, falou no diabo. Dragon Lore. Tá bom. Boi Night. Meu Deus do céu. Meu coração, velho. Beleza. Nossa, jurei que ia vir uma Dragon Lore aqui pra gente agora, cara. Light no Strike? Ah, vai ficar nesse poucozinho aí. Beleza. Veio a Rosinha. Oh, meu Deus do céu. 37 dólares. Prejuízo. Mas por enquanto a gente tá no Profit, creio eu, por causa da luva. E da faca, né? Das facas. Beleza. Essa daí é pior que a Rosinha. Ainda bem que passou. Ainda bem que passou. E veio pra gente 44. Beleza. Perdemos mais 30. Prejuízo. Vamos ver aí, cara. Tem que vir um último Profit aí pra gente sair no Profit, velho. Blaze, 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 Blaze. Para, 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 para. 400 Doll. Não, ficou na boi. 94. Profit. 40 Doll. 40 Doll. Vamos abrir 4 da lá. La Casa de Papel. La Casa de Papel. E torcer pra vir uma Gutt Autotonic pra gente. Ou uma Kill confirmada. E vítima confirmada. Vamos ver. Vulcan, Neonor, Decimator. Profit. 21, 58, 15, 94. E, mano, super rápido. Super easy. Eu tenho certeza que a gente já fez os 600 Dollars. Quer ver? Quer ver? 556. Falta 50 Dollars. Beleza. Então eu vou vender isso daqui. Vou vender isso daqui. E vou vender isso daqui. Temos aqui exatamente 47 Dollars. A gente transforma 47 em 100 e a gente bate nossa meta. Eu vou abrir uma Elon Musk. Beleza. Profit. Se passasse era mais Profit ainda, mas daqui no mínimo paga. 31 Dollars. Beleza. Pagou o dobro. Vou abrir 2 Saulo. Porque 2 Saulo normalmente ela tem chance de dar bom. Caixa do Saulo quando abre muito sempre dá ruim. Mas quando abre de 2, não sei porque a maioria das vezes a primeira dá bom. Tá. Não foi dessa vez. 10,98. Tomou um prejuízo grande aqui na Caixa do Saulo. Então a gente vai ter que ganhar em outra caixa. Na Bumbum. Vai. Vamos abrir o Bumbum aqui. Duas vezes. Opa. Carai. 8,68. Beleza. 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 Para a costa que a gente pagou. 2 Dollars. Uma rápida essa daqui. E vamos rezar para vir uma M4S Mob. Tá. Não. Temos quantos? Temos 551. Vamos fazer um contratinho pequeno aqui para ver se a gente pega um Profit. 9 Dollars no contrato e veio para a gente 14 Profit. Beleza. Tá. Agora é o seguinte. Temos quantos? Exatamente o que a gente tinha quando eu vendi. Meu Deus do céu. Não foi Profit nem nada. 37 Dollars. Eu vou tentar arriscar Team Spirit. É uma caixinha bem legal. E ela pode dar bem bom para a gente. Mano. Uma Dragon Tattoo. Eu estava feliz para caramba. Eu estou ganhando muito esse bloco. Opa. 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 Hyper Beast. Imperial Dragon. Hum. 16 Dollars. Tá. Prejuízo. Vamos fazer o seguinte. Contrato e rezar para dar bom. Tá. Então. Já que não está dando bom aqui. Vamos dar uma hardizada agora. Bora atacar um pouquinho hard. Para a gente ganhar. Falta quantos? Falta exatamente 83 Dollars. Beleza. Vamos jogar um pouco hard então aqui. 40 para... 45 para... Imperatriz 60. Beleza. Veio. Então ganhamos aqui 15 e 16 Dollars. Beleza. Então já não é mais 87. 31 para... 43. Essa a gente perdeu. Tá. Deu ruim. Não podia ter perdido essa. Porque essa era uma... Skin um pouco mais cara. Essa é de 14. Então a gente vai ter que transformar pelo menos uns... 30 aqui para recuperar. Pelo menos uma parte que a gente perdeu ali. 45. Beleza. Veio. God. Quase não veio. Mas veio. Uma Hyperbixita de Guerra. Numa Neonor pouco usada. Nice demais. Tá. Agora 58 Dollars. Uma Vulcan. Não pode perder isso aqui de jeito nenhum cara. Numa... Containment Breach de 80 Doll. Beleza. Veio. E vamos para as contas aqui. Temos 11 Dollars. Eu vou tentar uma coisa... Uma loucura. 11 Dollars para 30. Será que vem? Para 29 a skin que a gente perdeu praticamente. Isso aqui é um pouquinho mais barato, mas... Será que a gente recupera ela? Tá. Não. Quase. Ficou perto. 7 Bonus Points. Vamos roubar aqui um pouquinho. Capa. Eu sei que eu falei aqui a coisa com o saldo. Mas Bonus Points a gente abre e ganha, né? Isso é de graça. Então... De graça tende a só na testa. Opa! Ainda mais 11 Dollars, filho. Isso aí tende a só na testa. Imagina 60 reais de graça. Tá maluco. Pode me dar mais injeção na testa aí, filho. Mano, 2 Dollars. Vamos tentar para 22. Uma loucurazinha. 9%. Vai. Eu confio. Não, não veio. Nossa, eu devia ter tentado essa Glock. Essa Glock é linda demais, cara. Na moral. Agora eu vou pegar uma Glock 10 para mim ainda. Beleza, 12 Dollars. Vamos tomar esses 12 Dollars que a gente ganhou de graça ali na Bonus Points. No meu skin de Glock de 20 Dollars. Bora lá, confio. Beleza. E, mano, estamos com quantos? Estamos com... 559. Tá bom, cara. A gente tá no mesmo lugar, velho. Mano, então, cara. Eu já tô no Profit. Lembrando, se eu usando o Quadigamix, você ganha 35% a mais de Bonus. Ou seja, e já é 35% a mais do que eu depositar. Ainda com o NIC que eu tenho aqui, CSGonet, eu ganho 15% a mais. Ou seja, 50% a mais, cara. Se eu depositar ali 200 dólares, eu ganho 300. 300 dólares, eu ganho 450, entendeu? Então, eu já tô no Profit. Mas... O objetivo é chegar a 600, então eu vou ter que arriscar. Não façam isso, velho. Não façam isso. É besteira, beleza? Não precisa ficar... Se já tá no Profit, não arrisca o Profit pra tentar pegar mais Profit. Mas eu vou tentar. Vamos rezar pra dar bom. Opa. Para, 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 meu Deus.